Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje explicaremos basicamente como você deve operar com o operador somatório. Muitos estudantes de ensino médio nunca tiveram contato com esse tipo de notação e esse tipo de operação, então a gente vai explicar aqui rapidamente para que vocês entendam como executar operações matemáticas que envolvam representação através de somatório. Uma dúvida recorrente dos estudantes também é quando você deve aplicar algumas operações e regras básicas na hora de manipular expressões com somatórios infinitos e outros tipos de séries e sequências numéricas. Então, essa aula vai ajudar bastante vocês, então espera aí que vocês tirem um bom proveito. Vamos começar basicamente com a definição do que vem a ser um somatório. Então, o somatório a gente representa com esse símbolo aqui, né? E esse somatório, ele geralmente tem um índice embaixo, que a gente chama ele de índice que indica o contador do termo, tá? Lembrando que o somatório é uma maneira de você contar, somar elementos que são contáveis. Tudo que você pode contar, enumerar e que você quer dar uma ordem de soma, você usa esse símbolo. Então, esse índice aqui embaixo, ele indica o índice de contagem, a gente vai contar ele e para cada elemento, para cada elemento que possui esse índice, a gente vai substituir os números que estão aqui na indicação do somatório. Então, vamos dar um exemplo aqui. Vamos dar um somatório que começa no zero. Então, esse í igual a zero embaixo, no somatório, está te indicando que o somatório começa no zerésimo termo, ou seja, a gente vai começar a contar a partir do zero. E a gente vai até um determinado número. Vamos colocar um número aqui, 5, por exemplo. Estou dando um exemplo aqui, tá? Vou botar aqui exemplo. Beleza? E aqui, esse símbolo, o que ele está te ordenando? Ele está ordenando some de 1 até 5, tá? Os para i igual, para i de 1 até 5, né? Deixa eu colocar aqui. Para i de 1 a 5. E aí, a gente vai somar o quê? A gente, geralmente, soma o que vai estar aqui dentro desse parênteses aqui, que é o que está dentro do efeito do somatório. Então, vamos dar um exemplo aqui, por exemplo. Vamos dar um exemplo aqui, é i ao quadrado, né? Então, isso aqui é um exemplo de um somatório. Então, esse somatório está mandando a gente somar i ao quadrado, substituindo no local do i o número zero, depois o número 1, depois o número 2, depois o número 3, depois o número 4, depois o número 5. E aí, a gente vai somar. Então, o que isso aqui está dizendo? Está mandando a gente fazer o seguinte. Primeiro, a gente começa com o primeiro elemento da nossa contagem, zero ao quadrado, mais o segundo elemento da nossa contagem, 1 ao quadrado, mais o terceiro elemento da nossa contagem, e por aí vai. Até chegar no limite superior, que é o último elemento que a gente vai ter aqui no nosso somatório, que é o 5. Então, isso aqui é um exemplo de um somatório básico. Basicamente, ele está te dando uma ordem e some esses números respeitando a operação que está dentro do que está sendo somado. E aí, basicamente, a gente vai ter aqui, se você somar 1 mais 4, mais 9, mais 16, mais 25, 9 mais 16 dá 25, 25 com 25 dá 50, com 4 dá 54, com 1 dá 55. Então, a gente tem aqui o valor de 55, que vai ser o valor desse nosso somatório. Então, pessoal, o somatório está representando para você essa ideia básica. Some esses elementos de 1 até 5. Só que a gente pode usar os somatórios para representar outros tipos de ideias. Por exemplo, outro exemplo aqui que a gente pode dar. Quando a gente vai trabalhar em física e a gente fala do conceito de força resultante, que é o nosso vetor força resultante, é definido para você que o conceito de força resultante, que é o conceito de força total, é o conceito da soma vetorial de todas as forças que atuam sobre um objeto. Então, como é que a gente pode representar essa ideia com um somatório? Então, suponha que eu queira representar essa ideia através de um somatório. Então, eu vou escrever aqui o símbolo do somatório. E aqui eu vou colocar um contador. Vou mudar a letra aqui para você entender que essa letra também pode ser... Espera aí, lembrando que essa letra aqui, o i, ela só está te dizendo qual é o índice que você vai usar para a contagem. Então, esse índice aqui, ele pode ser representado por qualquer letra. Ele pode ser representado por J, por N, por K, por L, por A, qualquer letra que você quiser colocar. Mas preste atenção que esse índice representa um índice de contagem. Então, aqui a gente vai começar a contar a partir do 1, porque eu vou contar a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, força que atua sobre o objeto, até N. Supondo que esse objeto está sobre a ação de N forças. E aqui eu vou colocar o vetor força e eu posso enumerar cada uma das forças que estão atuando sobre o objeto. Então, suponha que eu tenho um objeto aqui e ele tem uma, duas, três, quatro, N forças atuando sobre ele. E essas N forças somadas vão nos dar a nossa força resultante. E aí, como é que a gente representa isso? Basicamente, com esse somatório de N igual a um Nzinho. Lembrando que esse Nzinho aqui é o índice de contagem. E esse Nzão aqui é o número total de forças. Por exemplo, se são 10 forças atuando no nosso objeto, eu boto o número 10 aqui. Se são 100 forças atuando no nosso objeto, eu boto o número 100 aqui. E por aí vai. Mas vamos supor que são N forças. Um número N, um N qualquer, qualquer número natural. E aí, o que a gente vai ter? A gente vai ter que esse somatório representa justamente a soma vetorial das forças. Primeira força. Primeiro eu substituo o 1. Mais, vou substituir agora o 2. A gente pode enumerar essas forças, porque as forças são contáveis. E aí, a gente simplesmente soma as forças até chegar no enésimo típico. É N maiúsculo aqui, porque aqui a gente já está contando. Beleza? Outro exemplo de aplicação disso aqui, de um somatório, seria na resistência equivalente de associação de resistores em paralelo. Então, a gente vai ter que a resistência equivalente, o inverso dela, vai ser a soma dos inversos das resistências dos resistores. Então, vamos supor que você tenha uma associação de resistores. A galera que está aí no terceiro ano do ensino médio já deve ter visto isso. Vamos supor que eu tenha N resistores associados em paralelo. E eu queira representar, usando um somatório, a resistência equivalente dessa associação. Cada resistor, a gente vai ter uma resistência diferente, R1, R2 e Rn. São N resistores, podem ser iguais, mas também podem ser diferentes. Então, a gente vai representar isso aqui como um somatório. Deixa eu fazer aqui melhorzinho, mais bonitinho. Somatório de... Aí eu vou usar outra letra, J, por exemplo. J igual a 1 até N, ou seja, estou somando as resistências de 1 até N. E eu vou somar o inverso dessas resistências. 1 sobre Rj. E isso aqui vai me representar 1 sobre R1, mais até 1 sobre Rn. Beleza? Agora eu vou fazer um exemplo que envolve um continho, que é bem simples. que é basicamente só para vocês entenderem e praticarem essa ideia. E você pode tentar representar daqui para frente, sempre que você tiver alguma propriedade lá na escola que você está estudando, que possa ser representada por uma soma. Você pode escrever no seu caderno, como um somatório, seu professor de matemática ou de física vai ficar muito feliz de ver que você sabe essa anotação aqui, sabe escrever um pouquinho diferente. E o último exemplo, vou fazer um exemplo aqui que vai envolver operações. Vamos supor que você queira somar, eu vou fazer uma soma, essa soma S, ela vai ser igual ao somatório de todos os números ímpares. Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o somatório de N igual a 1 até N, onde eu quero somar todos os números ímpares até um determinado número. Por exemplo, eu vou contar os números ímpares. Qual o primeiro número ímpar? Segundo número ímpar? Terceiro número ímpar? E por aí vai. A maneira de eu escrever isso é 2N menos 1. 2N menos 1. Se a gente for escrever isso aqui, vamos supor que eu queira somar até o sexto número ímpar. Então vamos de 1 a 6. Vamos somar aqui os números ímpares para ver quanto é que dá. Então eu vou somar de 1 até 6, 2N menos 1. 2N menos 1 sempre vai dar um número ímpar. Por que, Felipe? 2N vezes N, qualquer número natural, vai dar um número par. Porque 2 vezes qualquer coisa é um número par. 2N menos 1 é pegar o par e tirar 1. Ele vai ser ímpar com certeza. Então começando, a gente faz... O primeiro termo é 2 vezes 1 menos 1. O nosso primeiro termo é mais... 2 vezes 2 menos 1. Mais... Deixa eu tirar o zoom aqui para a gente conseguir fazer isso aqui na tela. 2 vezes 3 menos 1. Terceiro número ímpar. Mais... Vou continuar na linha de baixo aqui. 2 vezes 4 menos 1. Mais 2 vezes 5 menos 1. 2 vezes 6 menos 1. E aí a nossa somatória acaba porque ele vai até o 6, tá? Preste atenção nisso aqui. Ele vai até o número 6, tá? Então, como ele vai até o número 6, a gente termina aqui no 6. A gente para aqui no 6. 2 vezes 6 menos 1. Beleza? E aí a gente para. Se a gente fizer aplicar aqui essa expressão 2 vezes 1, 2 menos 1. 1. Primeiro número ímpar. Tá? 2 vezes 2 menos 1. 2 vezes 2, 4 menos 1. 3. Segundo número ímpar. Terceiro número ímpar. 5. Quarto número ímpar. 7. Quinto número ímpar. 9. E sexto número ímpar. 11. Tá? Se você contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse somatório representa o somatório dos 6 primeiros números ímpares. E aí se a gente executar essa soma aqui, aí vai dar bem simples, né? 1 com 3 com 5 dá 9. 9 com 9 dá 18. 18 com 7 dá 25. 25 com 11 dá 36. Tá? E é isso, pessoal. Espero que essa aula tenha ajudado vocês a entender um pouco melhor o conceito do somatório. Para vocês que querem postar alguma dúvida ou tirar alguma dúvida adicional, acessem o nosso Discord. E você, estudante de ensino médio que tem interesse em se aprofundar mais nas matérias de ciências exatas, confira aí também o link que está no canal, que é o link da Escola de Física e Matemática aplicada, que a gente está com um curso bem legal para a galera de ensino médio que deseja aprender os conhecimentos mais avançados. Então é isso aí, pessoal. Valeu e até a próxima.